Uma criança morre a cada 15 segundos no mundo pela falta de água potável. Um cara com sede de vitória pode mudar este jogo. Sede de Vencer Uma parceria entre o Instituto Projeto Neymar Júnior, a Waves for Water e a Baruel, que vai levar água potável para comunidades carentes. O pontapé inicial do projeto será acompanhado Neymar em cada jogo da seleção pelo Brasil. E pela qualidade que eu vi a água e que hoje vi ela nascendo do jeito que ela está, filtadazinha, bem limpinha, mesmo se eu tivesse bebendo água, está caindo de sangue. Legenda Adriana Zanotto